Bom dia, olá amigos, bem-vindo ao Vitor's canal. Espectacular o melhor episódio de Os Turistas, sim de vídeo para avanços Bernardo Sousa. Entrevista muito bem, corremos ver temas vídeos na TVI. TVI agilhas, isso só tens a ganhar com isso. O piloto Bernardo Sousa. O piloto Bernardo Sousa. Foi ensrival por minhas programas leves divertidos e choiços de instrumentos. O Bernardo foi maravilhoso. Foi rir do inicial of him ensrival. E o nasai para ver o Bernardo afazir hidrogynista ata o bucoa nosa momos. O Bernardo a abanhar o bolas deles, coa tena decida do quehará. Então sanas de ordem. Foi verdadeiro do quehar assombrado. Tem que ir. Não vai dar nada, não sei não! Não fui ok com ele, não fui ele, não fui ele! Não fui ele, não fui ele! Vamos! Vamos ver, garra! O que é que ele devia estar na minha vizinha, que eu sei, é tipo, cordeiro. Um beijo não estou focada.